Em sessão conjunta do Congresso, deputados e senadores aprovaram a abertura de créditos no Orçamento Federal de mais de R$ 2 bilhões. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, explica que os projetos tratam de remanejamentos e distribuição de recursos para áreas importantes da máquina administrativa. Esses PLNs versam sobre o remanejamento e distribuição de recursos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para o Ministério do Turismo, para o Ministério da Justiça, especificamente para a área de segurança pública. E, além disso, a transferência de recursos da União para os municípios brasileiros nas áreas de educação e saúde. E, além desses aspectos, para o firmamento de acordos do governo brasileiro com os organismos internacionais, que, entre outras coisas, possibilitará a participação do Brasil na Conferência do Clima. O deputado baiano Cláudio Cajado, do Progressistas, ressaltou a importância da liberação dos recursos para socorrer as finanças dos municípios brasileiros. Minorar a grave crise que os municípios brasileiros atravessam, com queda do FPM, mês após mês, com elevação dos custos de manutenção das máquinas públicas, sejam no combustível, na energia e em diversos outros fatores, como as despesas na área de saúde e educação. Para garantir a votação dos créditos, líderes do governo e da oposição fizeram acordo para a derrubada de dois vetos presidenciais, mantendo dispositivos aprovados pelo Congresso na lei que instituiu o marco legal das ferrovias e na lei que prorrogou o prazo para exame toxicológico obrigatório para a Carteira Nacional de Habilitação. No veto 67 de 2021, foram mantidos vários dispositivos do marco legal das ferrovias, entre eles o que vincula metade dos recursos obtidos com multas, outorgas e indenizações em investimentos na infraestrutura logística dos estados. Já no veto 16 de 2023, foi mantido na lei de exames toxicológicos, entre outros, o dispositivo aprovado pelo Congresso que estabelece pena para motoristas profissionais que não realizarem exame de 30 dias após o vencimento do prazo estabelecido. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, saudou o acordo que permitiu a derrubada dos vetos. Um acordo que permitiu a derrubada de vetos importantes na lei do exame toxicológico, que já mostrou que reduziu acidentes nas estradas do Brasil, que a própria categoria apoia porque ela também quer chegar com vida e segura na sua casa depois do dia de trabalho, os nossos caminhoneiros. E um acordo que atende, no marco ferroviário, aos interesses da FPA, diga-se de passagem, e aos interesses dos estados, onde a derrubada do item 25 garante, proporcional à testada da malha ferroviária, o investimento ou reinvestimento, no caso de indenizações de devolução da malha, no próprio estado. Obrigado.